Oi galera, eu estou gravando mais um vídeo aqui de Toca Live World e galera, não tem mais espaço na minha casa Porque tem muita coisa, é arrumadinho? Não, não é arrumadinho para falar a verdade Mas, é, tem que ter mais espaço né galera, mas tudo bem Não entra logo, não entra logo Meu Deus Não liguem se vocês estão ouvindo um bairro, olhou no fundo Galera, olha aqui Tem uns celulares né, que eu ensinei vocês a pegar lá né, um vídeo E esses aqui também E olha quanto animal tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze animais Galera, tem dois animais aqui Doze Eu tenho que aceitar que esse aqui é o da minha amiga Né Meu Deus Ela sempre esquece o cachorro aqui, então é isso Essa sou eu, para quem não sabe, tá E meu cabelo é liso? Não é liso gente É o mais curto, bonitinho que eu achei Porque o outro é liso total Sem nenhuma mexe Bonito, mas É bonitinho assim, tá? Para quem não acha, eu acho bonitinho Mas É, esse é o mais bonitinho Que eu tinha assim Sabe? E galera, eu vou jogar um pouco de Roblox com vocês Eu acho que eu nunca joguei Roblox com vocês, então O meu... O meu... O negócio lá Nossa, o negócio O meu skin É... O nome é Mari Lindinha 0140 Tá? É... Mari com M maiúsculo E... Lindinha Com L maiúsculo Galera Mas então É... Quem quiser pedir amizade lá, eu fico feliz Mas galera Também Eu tenho outra coisa Gente É... Não tem tanto espaço No meu negócio, né? Para pedir amizade Então Às vezes Eu vou aceitar E às vezes Não Quando eu for Virar uma youtuber e falar Nelas assim Só às vezes que eu vou aceitar Tá bom galera? Mas Ai gente Apareceu aqui, né? Então Eu acho que eu vou dar uma espiadinha Mas eu acho que Nossa, tá linda Minha irmã Ela tá aqui Com a mesma roupa Todos os dias Eu vou Comprar Uma roupinha Para minha irmã Gente Ah, mas isso é cadeira de rodas Gente Não é não, tá? Dá para ver que não é Se fosse cadeira de rodas Eu acho que não teria um cinto, né? Porque cadeira de rodas Eu acho que não tem cinto, né? Mas De bebê tem Mas galera Bora 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 ver Que lugar Eu vou primeiro Né? Vem lá ali Essa roupa vai Bora Eu pensei que tinha Predantinho Para mim Mas não tem Será que é isso? Não Não Esse Pode ser Esse pode ser Esse pode ser Esse pode ser Gente, eu tô sentindo que ela tá bem de calor Eu vou abandonar ela aqui Tô brincando, galera Não Nunca faria isso Nunca faria isso Tchau Galera Então Não tem Não tem nenhuma roupinha para ela De Sabe E É muito chato isso Porque Tem nenhuma roupinha para ela Sem manga Ou assim Porque Eu ia usar demais Se tivesse Mas não tem Galera E Então Eu sei que o mercado não atualizou nada Mas Só bora entrar Para garantir Porque não atualiza mais Só que bora fazer umas compras, velho Eu vou sozinho Ai, gente Cadê bebê? Meu Deus, gente Cadê bebê? Meu Deus Tadinha Olha Galera Vocês vão ter que segurar ela Eu vou tentar não ficar com ciúme Você com a roupinha E você com ela Eu vou fazer amigo secreto Hum Dia 18 de janeiro Amigo secreto Esther Meu Deus Mas Tudo bem Amigo secreto Amigo Eu ainda vou fazer Mas tudo bem Hum Não Bora E Vamos ver aqui Né? Hum Mas olha acho que dinheiro Oh 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 o que que ta fazendo garota? Ah, nada Vou fazer essa nota de dinheiro aqui, né Então eu posso Essas notas, na verdade Ai, pode ser menina É menina, é menina Não, não, não vou dar não Eu achei aqui Eu achei primeiro Gente, atenção Isso é uma brincadeira, tá Não faça isso Se vocês encontrarem uma nota Ou deixem ali Ou procurem o dono Porque se vocês pegarem É muito errado, ok Então não faça isso É, mas eu vou pegar Eu vou perguntar pro dono Ai, eu sou a dona, não Eu sou a dona Ai, que preconceito, garoto Desculpa, desculpa Bonitinho você Obrigada 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 Olha Olha, eu achei essas notas Bem aqui Eu falei que é minha Que eu que achei E é isso Na verdade, eu acho que é meu E ela falou que é dela que eu vi Mas você falou que eu enqueci primeiro Desculpa, toma Não É meu sim Me dá Me dá Ou é meu Me dá agora Porque é meu Tenho prova Porque Vem que tem câmera Porque tem câmera aqui Eu posso ir na salinha Lá ver Tá bom Porque aqui é um mercado Bem famoso Então eu posso ir lá No negócio Na solinha Eu sei que é seu Nossa, tá bom Eu fui desmascarada Me desculpa Tudo bem Eu não quero mais isso Tá Desculpa Olha Obrigado por aceitar Eu sei que o que você fez foi errado Mas obrigado por aceitar Eu tenho muitas notas de 10 Muito obrigada Moça E o Nobre Mas então galera Minha mãe tá vindo com a Sarinha Falou aí mãe Oi galerinha Galera Eu tô aqui com o dinheiro que ela deu E aí O que eu vou fazer Vamos ver os animais aqui Tomara que ela não faça mais nada de errado Ah Pois é Essa aí já fez coisa Outras coisas hein Ah Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Nem E ali Ah Vou comprar outras coisas Não Eu vou Pôr Um dinheiro Aqui Porque Hum Bicho Leite também Precisa de leite Mais suco de laranja As laranjas Vitamina Eu tenho que comprar também Frutas Eu acho que essa semente aqui também eu vou pegar Um pouquinho né Porque Ai meu Deus Eu enchi de semente Desculpa moça Por fazer uma bagunça aqui tá Você fez bagunça Tem que pagar bagunça Ou Tá cobrando bagunça Aqui é um mercado Poxa Poxa Aqui é um mercado Poxa Não dá pra Não dá pra fazer Não dá pra cobrar bagunça não né Poxa Tá doida E se cobrasse Ia ser eu que ia cobrar Nem você garota Ai minha desculpa Não vou mais fazer isso Não precisa me surpreisonar não né Superpreisonar não né Eu sou uma adulta Eu sei o que que eu faço Se você é uma adulta Eu sabe o que faz Mas só que Às vezes Tá fazendo coisa errada né Ah Enxerga garoto Não é dona daqui não Você Tá bom Tá bom Pronto Agora Mais uma nota Não Essa daí Já tá suficiente Pra você Me Me Pagar mais Não Me pagar Uns Ah não Essa já tá o suficiente Pagar mais Vou te dar o troco Aqui Duas moedinhas Não mais Coloca mais Tá bom Outra nota Aqui então Tá Ah me dá o troco Vai Como assim Eu não vou te dar Pra você Oxe Oxe De lá eu fiz Isso hein Acho que Não Acho que Não Não deu Me dá o troco Não Ai tá bom Moça Oxe Não comprou nada Eu já ganhei Galera Finge que Algumas notas São diferentes Tá E aquelas lá Era uma de 100 E uma de Falei que era de 10 Mas finge que não era Sei lá O que vocês inventarem Vou voltar no mercado Mas Um pouco mais tarde Nossa Nossa Vem Estar 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 O que você Você Que Quem são essas? A gente não tá de brincadeira não Isso aí É uma nota de duzentos reais Vai ser de duzentos mesmo Tava pensando na nota de duzentos até agora Vai ser de duzentos agora E Isso aí É fácil de conseguir não, tá? Hum Você pensa que me engana Você não vai enganar ninguém aqui, tá? Olha o meu cachorrinho Ela pode morrer De qualquer um Ai, pra mim? Ai, obrigada Eu me dei bem com ele Ai, meu braço Vira a lata Ai, tadinho Você chutou ele Você vai ter o que merece O que é, querida? Vocês não têm provas E a câmera? Ai, não sabia Deixa eu parar lá Só espera um pouquinho Ah, não Não é isso que eu tô pensando, não Não pode ser Não pode ser Vocês estão me entendendo? Vocês não podem fazer isso comigo Eu sou de anos isso Criminosa Pode, vai Vocês não vão brigar mais comigo, né? Eu faço isso há anos Meninas E vocês vão fazer isso? Quem me impede? Nunca fui presa Foi procurada Mas não presa Meu Deus Não O policial Ah, essa vai pro mural Essa foto aqui vai pro mural Porque eu não admito Essa criminosa Fora do presídio Ela É muito perigosa E Ela também não Não é Uma boa pessoa Tá presa em nome da lei Dá essa nota pra elas Não Pega ela Pega ela Pega ela Eu vou fugir daqui Eu vou fugir O que? Pega ela Não Pega ela Não Ai Meu Deus Ela fugiu Meu Deus Eu vou pegar ela agora É o que? Ela fugiu? Gente, gente Para de se alegrar Ela fugiu Ela vai ficar pro resto da vida presa Ela Ela Às vezes roubava Desde criancinha Mãe dela também Era Sabia Assim E Prenderam a mãe dela Pra ela Se não Continuar Ela Continua fazendo crimes E ainda por cima Virou uma psicopata Uma doida E Todo mundo procura ela Mas Ela Se disfarçou Claro Ela sempre passa uma maquiagem Que ela tem Que ela tem Uma pinta Né E ela passa uma maquiagem E Fez o cabelo Também Ela 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 Lisou Porque Ela tinha caído E sempre Eu ficava Fumando pro alto Ah É por causa Desse chapéuzinho Meu Deus É Como a gente faz Vai pegar ela agora Não sei Mas Você sabe o que eu tô pensando Né Estela Sim É uma ideia muito boa Muito boa Fico feliz Que vocês Não tem ideias boas Né Hum E que que a gente vai zoar com a cara dela A gente Não Né Laís Como assim A gente Não Como assim A gente Não Ai Meu Deus Eu já vi que vai sobrar pra mim É Gente É Não quero não Eu não quero Ai Meu Deus Laís Você corre muito Muito Então Você pode Alcançar ela Né Tá Tá Bom Ai Não Ela não Tá Aqui Eu acho melhor pegar esses rádios Ai Meu Deus Pega o que você quiser de graça Tá bom Uhum Merida Ai Eu acho que ele deu um descontinho Pra gente pegar o que ele quiser De graça É melhor ficar com quem? Acho melhor ficar com medo Não Com a externa Então galera Vai Um Dois Três E vai A fuga Ai Externa Para de comer um pouco Né Mas tudo bem Peguei Não 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 Peguei 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 você Ai não Tira Tira Não vou tirar Você vai ser presa Você tá presa em nome da lei Não Pronto A gemada Pronto Gente Peguei Ai Muito obrigada Policial Não emprestou nem deles Isso aqui Ai Tá bom Finalmente Que eu vi que eu posso voltar ao meu lugar É Você era essa? Sim Mas eu não sabia que ela era criminosa Eu não sabia dela porque ela era Meia Era Uma aluna junto comigo na minha sala E Eu nunca fui amiga dela Ninguém Nunca foi E ela quis vingar muito também Às vezes ela jogava um balde de tinta na gente Só porque a gente não era contra ela roubar as coisas E ainda a tinta era roubada Lá está Ai Você que era a boa Não ela Por que você não se veste dela agora? Eu se vesti Eu se vesti Da minha personalidade Eu precisei usar óculos Eu usava em cima Mas agora 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 Eu vi Que não tem problema Usar óculos Eu acho que eu vou Me vestir de novo sim E o chapéu fica comigo Dona moça Mãe vai Ai Que fofo Menino Tá bom Vai ficar tudo bem Eu vou levar ela até A loja de roupas Galera Só deixa eu ver Quanto tempo tem essa gravação Nossa Tem muito tempo galera Então eu acho que Vai ficando por aqui Se vocês quiserem A parte 2 Fala em parte 2 Comenta em parte 2 Até Não sei Quando Até outro vídeo Tchau Beijos